Ó Deus, fizeste de São Tiago das Marcas um grande arauto do Evangelho, para a salvação das almas e para chamar os pecadores de volta ao caminho das virtudes. Concedei que, por sua intercessão, purificados de todo pecado, alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.